Pancadaria nas ruas de Atenas, capital da Grécia, policiais ficam feridos. William Leite. A imagem é impressionante, olha só o momento em que esse policial que se levanta com a moto caída recebe na cabeça um coquetel Molotov, começa a pegar fogo, ele começa a tentar se apagar, não consegue, Adriana, as imagens impressionam pelo confronto, é a primeira greve de 24 horas na Grécia em 2011. A imagem é impressionante, a moto também é acertada e pega fogo, fica destruída. Cerca de 30 mil pessoas participaram desse confronto em frente ao parlamento na Grécia. E desde o ano passado o governo implanta um plano de austeridade com cortes de empregos e também na aposentadoria. Situação muito difícil e complicada na Grécia, aquela imagem impressionou, outras imagens também impressionam. Esse rapaz de cadeira de rodas aí também vai ser preso. A polícia aí, nesse caso a tropa de choque da Grécia, avança contra os manifestantes. O tempo inteiro, muita violência lá nessa primeira greve de 24 horas, onde a maioria da população aderiu, viu, Adriana? Então, a gente conseguiu ver aí várias pessoas desesperadas no meio dessa confusão toda. Agora, chama de mais atenção a imagem onde está daquele policial que acabou sendo atingido por um coquetel Molotov, pegou fogo, ficou o policial em chamas. Olha, o momento em que ele cai da moto, aí imediatamente acerta um coquetel Molotov na cabeça dele. Mas em cheio, hein? Em cheio no capacete. E ele entra em desespero, é claro. Ele está pegando fogo, ele tira o capacete rapidamente, sai correndo. Tem um colega dele que tenta ajudá-lo a apagar o fogo. Não se sabe se ele não ficou gravemente ferido, hein? Deve ter ficado queimado. Porque, olha, ele tirou o capacete, o fogo está na região do pescoço, da cabeça dele. Que desespero. E essas cenas, Percival, vem da Grécia, país de primeiro mundo. Não é Brasil, não é Egito, não é Líbia, não é Iêmen. É, não é nem país árabe em confronto. Você vê, esse coquetel Molotov, ele foi preparado de uma maneira, que ele é um recipiente com líquido inflamável. Você vê que o manifestante enfia esse... Mas certo, encheu. Encheu na cabeça do policial. E depois de alguns segundos, é que você vê explosão e o policial literalmente em chamas, Adriana. William? Sim, Adriana. As imagens são de agora a pouco, né? São de agora a pouco. As imagens foram gravadas agora a pouco. Exatamente, agora a pouco é a primeira greve de 24 horas na Grécia em 2011. Aí o momento em que a polícia avança contra os cerca de 30 mil manifestantes. Outros coquetéis Molotovs que são jogados na polícia. O confronto continua. As imagens vão chegando a todo momento e as informações também. Aí o momento em que o rapaz recebe nas costas uma bomba de gás lacrimogêneo. É acertada nas costas dele também. E aí a população vai ficando para trás ali em frente ao parlamento. E aí o resultado. Muito fogo, muito lixo nas ruas e a situação complicada na Grécia, Adriana. Quanta destruição. E o tempo inteiro barulho de vidros sendo quebrados, bombas, gritaria. Impressionante mesmo. E aí o tempo inteiro.